Deus continuou te honrando aí. Foi um grande privilégio pra nós e foi realmente uma mudança de fase das nossas vidas e justamente o Senhor me deu essa canção, me inspirou essa canção por causa disso. O Senhor me desafiava a ir mais fundo, a realmente deixar a vontade dele me levar. Nós mudamos de gravadora. Neste meio tempo também começamos a fazer o seminário teológico da nossa igreja porque, como nós falamos no primeiro bloco, eu fui membro da Renascer em Cristo e aí depois eu voltei pra Quadrangular que era a igreja do meu esposo. E o meu esposo tinha esse desejo, nós oramos ao Senhor, fomos com a bênção também, tanto é que temos amizade até hoje, né, com o apóstolo Estevam e o bispo Assônia e fomos pra igreja do Evangelho Quadrangular. Aí lá o Senhor nos mostrou também um outro lado do nosso chamado que seria o ministerial pastoral e chamado para a palavra. Foi lá então? Foi na Quadrangular que surgiu esse desejo do nosso coração. Você sabe que eu tenho raízes quadrangulares. Oh, que maravilha! Tenho 10 anos de quadrangular, gente, eu amava. É uma bênção, a doutrina da igreja é uma bênção. Eu tenho tido o privilégio de participar das convenções internacionais. Ano passado eu ministrei pra 6 mil pastores do mundo inteiro. Que maravilha! Verdade, e foi assim tremendo, tremendo. Foi lá na Califórnia e nós cantamos o som da chuva em inglês, mas o fogo caiu, minha filha. Foi uma bênção! Foi maravilhoso! Então a gente começou realmente a nos dedicar, a fazer o que a música desse Teu Rio fala. Ir mais fundo, se entregar mesmo na vontade de Deus, subir mais um degrauzinho do ministério. E esse DVD foi um marco, né? E a quadrangular, ela investe muito nessa questão de pastora, porque a fundadora... É, a fundadora... Foi, foi uma mulher. Uma pessoa assim, com uma visão missionária fantástica. Isso mesmo. E as mulheres na quadrangular, assim, são... Se espelham muito no testemunho dela. É verdade, é a primeira igreja, né? A ter pastora, mulher, deixar a mulher dirigir a igreja, dirigir ministério. E esse CD, o Deixo o Teu Rio Me Levar, também trouxe outro disco de ouro pra você. Verdade, trouxe disco de ouro, o DVD foi disco de ouro, o CD, Pra Honra e Glória do Senhor Jesus. Que maravilha! E nos deu também o primeiro Grammy latim. Exatamente, o primeiro Grammy da Laine também. Da Laine também. Que privilégio pra Laine. Verdade. Um ramo do mundo. E pra nós também, e pra nós também. Foi, assim, uma grande surpresa, porque quando eu fui à premiação, sendo uma das seis mais votadas, né? De todo o material que eles receberam, nós fomos um dos seis mais votados. Mas nós chegamos lá e o meu esposo, de coração mesmo, pra nós, a gente já era o vencedor. Porque chegar até lá... É verdade, gente. Sabe, tanta gente deve ter mandado material pra apreciação do Grammy. E no Brasil, a qualidade musical, ela evoluiu muito. Muito grande, muito grande, muito grande. E você concorreu no melhor álbum de música cristã em português. Em português, isso mesmo. Foi fantástico. Foi, foi maravilhoso. Quando o apresentador abriu o envelope, falou meu nome, o marido deu um salto, né? E o pastor Marcos Witt estava perto da gente, a gente já tinha conversado com ele. E ele nos cumprimentou. E aí eu fiquei tão emocionada, eu não tinha discurso. Eu ergui o prêmio e comecei a cantar. Graças, graças, Senhor. Graças, mi, Senhor, Jesus. O Marcos Witt está me achando. Aí todo mundo aplaudiu, sem saber que estava aplaudindo a Jesus. E aí, depois, na festa, né? Tem uma festa depois de comemoração. O Marcos Witt brincou comigo. Eu estava te escutando. E eu pensei, oh, conheço essa música. Ah, é minha. Porque foi o que me veio na cabeça. Graças, né? Graças, Senhor. Agradecendo mesmo a Deus. Porque é só eu mesmo. Agora, a senhora Amoraz é muito familiar já no Grammy Latino, né? Em 2006, você foi indicada de novo. Fomos indicadas. Na mesma categoria. De novo. Meu Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você é fantástico demais. É fantástico. É muita glória para o reino do Senhor. É verdade. Porque eu acredito que quanto mais você honra a Deus com o que Ele te deu, mais isso volta. É verdade. Não é? Todo aquele que honra o Senhor com o que Ele dá, Ele volta a essa honra. Com certeza. O Grammy Latino é algo, assim, impressionante você ver, uma vez ser indicado, mas começar uma sequência. É. Em crescimento. É verdade. Que ano passado você bombou, né? Arrasou, a gente vai chegar nesse ponto. E indicada novamente em três categorias em 2008 ao Grammy Latino. Isso. Ganhadora nas três. Inclusive, melhor canção brasileira isso aqui, gente. Foi. Um prêmio disputado por pessoas na música brasileira. Respeitadíssima. Sim, é verdade. Não é? No meio secular como o Djavan, Vanessa da Mata, Jorge Vecilho e o Sérgio Mendes. Isso. Quer ver. Como é que foi isso? Olha, primeiro, quando nós recebemos a notícia que a música tinha sido indicada como música, melhor canção brasileira, numa categoria de música MPB, foi, assim, um choque. Porque foi uma surpresa, assim, muito grande. Porque o som da chuva é uma letra de crente. Verdade. É uma música, assim, que fala de poder, de unção. Eu fico pensando como. E, assim, ela foi muito votada pelos membros, porque o Grammy não é o fã que vota, é o você tem que ser músico, produtor, comprovadamente, você tem que ter trabalhos lançados no mercado, você faz uma, entra na academia, você se torna membro e são só esses membros que votam no teu trabalho. Então, ela foi uma das músicas mais votadas, eles tiveram que colocar, tiveram que indicar essa canção. E aí, quando nós chegamos lá, foi uma maravilha e fomos muito honrados. Pessoas que votaram são cristãs? São muito honrados. Tem muitos membros cristãos, mas a maioria não cristão, né? Eu acredito, né? Que a maioria dos membros são os músicos mesmo. Eu confesso que o meu pouco entendimento... Trabalham aí no mercado da música popular brasileira. Eu fiquei pensando, gente, ela tem talento fantástico, aquela voz linda dela. Glória a Deus. E Deus operando ainda, né? Amém. Pra mostrar mesmo pro mundo, pra todos os latinos, a qualidade da música bosta brasileira. Como evoluiu e pro louvor a Deus. Graças a Deus. E você trouxe o melhor álbum de música cristã em língua portuguesa pela canção Som da Chuva, pela Line Records, também o melhor álbum de música cristã em língua espanhola. Isso mesmo. Um CD também. Foi uma experiência também muito, muito boa. Tem gostei de Detique, foi fantástico. Também a melhor canção brasileira. Som da Chuva de novo. Som da Chuva. Quer dizer, melhor canção brasileira. E de Japão, né, Vanessa da Mato, pessoas respeitadas, como eu já falei. E você vinha com a canção Som da Chuva. Eu acredito que realmente foi uma estratégia do Senhor pra mostrar que a música evangélica, ela tá aí, a gente existe. Também é uma manifestação cultural no nosso país, como nos Estados Unidos. É uma manifestação cultural, tem muito incentivo do governo, é uma música muito valorizada, respeitada. É uma música que participa do Grammy já há muito tempo. Nós demoramos pra entrar no Grammy. Foi mesmo. Nós demoramos. Isso tem que ter cinco anos pra cá? Isso, de uns cinco anos pra cá. Cinco, seis anos, anos pra cá. Então, foi uma das pioneiras. Foi uma das pioneiras. O primeiro evangélico que ganhou foi o Marcos Witt. A segunda evangélica foi a Aline Barros, com o CD dela, o Independente. E a terceira fui eu. E aí foi interessante que quando o Marcos Witt ganhou, o brasileiro concorria junto com o hispano. Só que aí a categoria cristã cresceu tanto que eles dividiram. Então, tem cristão em espanhol e cristão em português. Porque, hello, o Brasil fala português. Ela só eleva os dois. Ela vai, leva o Grammy, tanto em português como em espanhol. Pois é. Então, eu acredito que foi uma estratégia realmente de Deus, de mostrar realmente que a música evangélica tá crescendo, tem qualidade. É uma música que tem feito a diferença nas vidas. E também, eu creio, agora, é algo que eu senti no meu espírito, que é como se fosse um clamor de que as pessoas estão querendo uma nova mensagem, estão querendo música, não apenas pra entretenimento, mas aquela música que vai realmente... Vai fazer algo na alma dessa pessoa. Fazer algo na sua alma. Porque o mundo clama, na verdade, por algo que ele nem mesmo sabe o que é. Isso. E essas canções, como você falou, o som da chuva, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, é uma canção muito espiritual. Amém. Quando se ouve, meu Deus, o impacto. É um clamor, né? É um clamor por um derramar que Deus tem pra todos nós. E quando você se viu lá representando o Brasil. Foi uma honra. Foi foco no Brasil, da Rede Globo, da revista Caras, fez uma matéria exclusiva com você. Eu assisti na minha casa, eu falei, Deus, de verdade, eu falei, Senhor, muito obrigada. Amém. Uma mulher cristã, cantora, em plena rede nacional. Amém, glória a Deus. Numa revista com uma cara de tanto status. Amém. Não é, na sociedade brasileira. E lá está, uma cantora evangélica. Amém. Foi muito engraçado, nós chegamos nos Estados Unidos, no domingo, e na segunda-feira a revista Caras nos ligou. E marcando a entrevista pra quarta-feira. E eu não vou esquecer isso, porque foi muito interessante. E a gente ficou tudo espantado, porque realmente é uma revista aí de grande circulação, né, nacional. Mas eu não acreditava muito, não. Falei, Caras, na minha casa, não sei. E eu tinha mudado recentemente, não tinha nem decorado minha casa ainda, não tinha nem comprado todos os móveis. Mas eu falei, ai, acho que não vai dar certo isso daí. Logo essa revista. Chique demais. Aí, quando chega na quarta-feira, a produtora ligou cedo. Olha, tá confirmado, a gente tá indo pra aí e tal. Aí foi aquele corre. E eu brincava com eles. Eu falava, gente, deixa minha casa bonitinha, hein. Eu, não, pode deixar. A gente vai deixar sua casa linda. E a repórter olhava pra mim e falava assim, vocês são de verdade? Eu falei, somos. Aí ela falou assim, nossa, porque nós entramos em umas casas que realmente a gente monta um cenário. Nossa, meu Deus. Que não é nada daquilo. E vocês são de verdade. Jesus. Vocês são de verdade. Coisa tremenda. E o pessoal é bem assim, eles querem saber tudo mesmo. Ela pediu pra eu mostrar os DVDs que eu tinha, entrou no quarto da minha filha. Então, eu acredito que tudo isso fez com que nós mostrássemos uma vida de testemunho, uma vida de família. Então, muitas vezes, Deus usa como estratégia uma premiação dessa, não apenas pra me honrar profissionalmente, mas pra que eu tenha a oportunidade de mostrar em lugares que nunca a gente vai ter oportunidade, em vias normais, de mostrar isso, né? E o mundo vê que existe. Uma família cristã, uma pessoa que pode ser evangélico e ter sucesso, ser bem sucedido, né? Ser próspero, fazer um trabalho de boa qualidade. Maravilha. Nós vamos conferir a canção Som da Chuva e eu volto a Soraya nos conta sobre família. Tá ok? A gente vai saber um pouquinho sobre a filha dela, viu? Que estreou como guitarrista nesse DVD, grande, oh meu Deus. Vamos conferir o Som da Chuva. Quando enfrentamos grandes batalhas, grandes guerras, lutas, problemas, Deus sempre manda um sinal. Ele não nos deixa cegos nem desorientados. Ele sempre manda um sinal. Ele sempre manda um sinal de que o melhor está por vir. De que a provisão está por vir. De que a solução está por vir. Meditando em 2ª reis. Perdão. Meditando em reis, 1ª reis. Quando o profeta Elias desce do monte. Ele venceu a batalha com os profetas de Baal. Quando ele desce, ele chega para o rei Acabe e diz assim. Rei, se prepara, se veste, coma, beba. Porque eu já ouço o barulho de uma chuva abundante. Aquele país passava por uma seca de muito tempo. Não tinha nuvem ainda. A nuvem ele viu depois. Não tinha nenhum sinal físico de que as coisas iriam melhorar. Mas ele ouviu um som profético. Ele abriu os ouvidos e ouviu. Que a chuva estava chegando. E eu quero dizer na tua vida. Abra os ouvidos nesta noite. Para o que Deus está falando com você. Ele está mandando sinais de que o melhor está por vir. A bênção está chegando. A provisão está chegando. Não ouça para o que o mundo diz. O mundo está em crise. Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é inabalável. Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera O derrama da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Deixe a tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós Deixa a tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós O som O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela Vem o novo de Deus Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva Abundantemente Abundantemente, sem cessar Teu povo espera O derrama da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Deixa a tua glória Deixa a tua glória Encher este lugar Deixa o céu Deixa o céu Descer sobre nós O som da chuva O som da chuva Da chuva Da chuva Da chuva E com ela vem E com ela vem O novo de Deus Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundante Abundantemente, sem cessar Teu povo espera O derrama O derrama da chuva Da chuva Chuva, da chuva, da chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Vai chover, vai chover, Senhor Vai chover, vai chover, Senhor Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Vai chover, vai chover, Senhor 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 Derrama sobre nós a chuva, 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 Senhor E o seu esposo também foi uma peça fundamental porque ele entendeu junto com você e assumiu isso, trazendo você na alçoragem de sossuagem, não pode se perder, né? É verdade, é verdade Juntos aqui, os filhos e a partir daí Deus tem desenvolvido cada vez mais a ponto de você também se tornar escritora Pois é Essa parte de... Também o ministério De escritora Foi interessante Eu preguei num congresso de mulheres e foi uma benção, uma palavra e o meu marido nesse dia ele gravou no gravadorzinho digital e aí quando nós estávamos voltando para casa ele falou, Soraya, eu quero te incentivar a escrever um livro, escrever um livro, escrever testemunhos das experiências que você tem vivido com Deus e olha o teu livro está aqui, me mostrou o gravador. Eu falei, como é que pode? Aí depois de uns dias a gente ministrando em Minas, em Belo Horizonte, o pastor Jorge Linhares me perguntou, filha, você não pensa escrever um livro? Porque você ministra tão bem, você tem conteúdo, sempre tem uma ilustração interessante para falar antes de cada música, você poderia escrever? Aí a gente sentiu aquilo como realmente uma confirmação. Aí fui lá catar milho no computador, né? Que eu não sou uma grande experta em computador, eu estou aprendendo, né? Cada dia a mais. Eu costumo falar que somos analfabetas da informática, né? Ai meu Deus! Aí escrevi, lançamos, né? Independente e foi uma bênção. A gente tem muito testemunho lindo. Qual o título? Mulheres, o primeiro título é Não Chores Mais. Olha isso. Uma palavra de cura para pessoas que estão passando por depressão, né? Por momentos de angústia. E aí eu compartilho um testemunho pessoal que eu vivi nessa área e tem sido uma bênção na vida das mulheres este livro. E quando eu pesquisei esse assunto, eu entendi que uma das portas, vamos dizer assim, que a depressão entra é através do desânimo. Primeiro, algo te frustra, algo te desanima. No meu caso, foi o falecimento da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, missionária, dirigente de grupo de senhoras, minha grande incentivadora. Então, para mim foi um baque. Eu perdi um referencial espiritual e minha mãe. E a gente tinha uma grande esperança que Deus ia curar, mas o Senhor preferiu levar. Mas na época eu não entendi que era vontade de Deus. Então, eu comecei a ficar desanimada, desanimada. Como que eu vou pregar? Se o Senhor não curou na minha casa, como é que eu vou liberar a palavra de cura para as pessoas? E aí aquilo foi acarretando problemas físicos. Mas fisicamente eu não tinha nada. Fiz ecocardiograma, exame e tudo. Era realmente psicossomático, que a gente chama. O próprio cérebro, ele vai dando mensagens que o teu coração não está bem, a pressão cai. Exatamente. Se desmaia, só quer dormir, não tem fome. Diversos sintomas, mas clinicamente nada. Ou tem gente que come demais, ou não tem fome. E graças a Deus, numa madrugada, o Senhor me visitou poderosamente. O Senhor me deu uma canção de cura. E aí eu pude realmente entender que através da presença de Deus, da palavra de Deus, nós podemos realmente receber a cura nas nossas emoções. E nós lançamos o segundo título, Não Desanimes. Falando justamente o período antes de você entrar em depressão. Então, um é a sequência do outro, só que inverso. Só que inverso, porque foi justamente a gente pesquisando, falei, o próximo eu vou falar sobre o desânimo. Quer dizer, voltando sempre pra família, tem a ver com sua vida familiar, por causa da questão da sua mãe? Isso poderia adoecer o seu casamento, os seus filhos, o seu longo prazo? A minha filhinha pequena ali, o meu esposo precisando de mim e eu totalmente naquele, afundando. E a gente vê que realmente é um sentimento terrível, mas ao mesmo tempo muito egoísta. Porque Satanás ele entra, você dá uma brecha e ele entra, Satanás está agindo. Mas por quê? Você deixou se levar por esse sentimento. Você acaba se fechando e quando o Senhor me visitou e eu tomei a decisão realmente. E nesse livro eu faço até um comparativo com Ana. Que quando Ana, depois de chorar, as mágoas falam que, a palavra de Deus fala que ela foi no seu caminho, sorriu, ela comeu, ela bebeu, ela tomou uma atitude. Fez um voto, ela tomou uma atitude de mudar de comportamento. Então, eu tomei uma atitude de realmente aceitar a vontade de Deus.